Noite de sábado, a nossa equipe de reportagem acompanhando os acontecimentos policiais que acontecem na nossa cidade. Nós estamos a uns 30 quilômetros do município de Cacoal, já no município de Pimenta Bueno, onde foi solicitado um resgate por parte do corpo de bombeiro. Lá está a viatura, a polícia militar também foi acionada. As informações repassadas também para a polícia militar, que seria um possível esfaqueamento, mais precisamente as informações ainda não são precisas. Mas aqui, a polícia militar, juntamente com o bombeiro, já chegaram aqui no local e já encontraram uma barreira. Essa porteira está cadeada e as informações é que o socorro que está aguardando o resgate é aqui, adentrando essa propriedade. Então, impossibilitando e atrasando esse trabalho por parte da equipe do corpo de bombeiros e também da polícia militar, que veio, juntamente com a equipe do resgate, para tentar buscar informações, visto que foi um pedido feito ao telefone 90 do 4º Batalhão da Polícia Militar. 20 quilômetros, mais ou menos, após o distrito do Riozinho, na linha 24. Essa é a informação que nós conseguimos levantar. Estamos evitando conversar com os policiais, porque nesse momento a tensão aumenta, porque precisa chegar ao local onde foi solicitado o comparecimento. O resgate do corpo de bombeiros está aqui também para poder realmente fazer esse atendimento, se realmente há uma vítima necessitando de atendimento. E a nossa equipe de reportagens continua acompanhando aqui o trabalho do resgate do corpo de bombeiros e também da polícia militar. Eles estão tentando violar aqui o cadeado para poder ter acesso ao local onde está essa possível vítima aguardando o socorro. A pessoa solicita a... a presença da polícia e do bombeiro, mas não dá mais informações como que chega na casa. Aí tinha a porteira fechada, teve que disparar no cadeado, tentar quebrar ali de todo jeito, arrombar cadeado para conseguir chegar na propriedade. Ainda depois desse cadeado que a gente rompeu lá com tiros e umas marteladas, teve que ainda passar por mais sete porteiras. Então, se fosse uma questão de vida ou morte ali, tinha realmente morrido. Olha, as pessoas, depois de ingerir várias bebidas alcoólicas, até mesmo os familiares, acabaram ali, dois irmãos se estranhando, um dando palada no outro e acabou rolando até facadas, uma desavença entre família. Lá na propriedade rural, há várias casas, então a casa do outro irmão era um pouco mais para cima e o outro irmão saiu da casa dele, foi no irmão lá, do irmão de baixo e acabou rolando esse desentendimento e o que levou a facada também deu uma paulada, né? Então foi mais ou menos uma legítima defesa do que esfaqueou, né? Conforme vocês vão ver aí nas imagens aí, o rapaz ali, o Nunes, ele tinha muitas espingardas calibre 22 com muitas munições deflagradas ali e outros objetos que foram entregados juntos, mas ele tinha arma de fogo em casa também. Segundo ele, era da irmã dele, né? Ele disse que não tinha nada a ver com isso, né? Porém, como que nós não resolvemos no local, a gente traz tudo aqui para a delegacia, para o delegado ver como que vai se proceder, se vai flagrantear ou não.